Levar novidades para as propriedades rurais é o que os jovens estão buscando ao fazer o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Essa experiência que a gente teve aqui no curso de juventude rural agregou muitos conhecimentos, troca de experiências com extensionistas, com os colegas e consequentemente a gente vai conseguir colocar isso em prática na nossa propriedade. O que eu mais gostei foi a amizade que a gente tem aqui dentro, os momentos de distrações e as baitas aprendizadas que a gente tem que eu posso levar de volta para lá. Eu vim para o curso para poder aprender a melhorar o meu manejamento de pastoreio, a genética do gado também, que a gente trabalha com gado de corte. Também muito aprendi nas instalações de gotejo e tal para poder aprimorar a minha melancia. Curso muito bom, a galera show de bola, bacana. Douglas, Jéssica e Gabriel são de diferentes municípios, mas tem em comum a produção rural. Minha expectativa para o curso era adquirir novos conhecimentos e implementar cada vez mais para aprimorar a minha propriedade rural. E lá a gente planta fumo, soja e a gente trabalha também com um pouco de gado de corte e com a ovicultura. O nosso principal foco é o gado de corte, mais específico vaca de cria e o meu principal objetivo no curso é trazer novas técnicas lá para casa. Eles fizeram seis módulos juntos durante todo o ano, além de ter aulas teóricas, tiveram aulas práticas de vídeo e também em propriedades rurais. E o que eu mais gostei no curso foi as amizades e as saídas a campo. A formatura de 23 jovens de 12 municípios no curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural ocorreu no auditório da EMATER em Porto Alegre. O que eu mais gostei no curso foi o respeito, o carinho e a hospitalidade dos extensionistas de todos os municípios e principalmente dos produtores das propriedades que nos receberam. O curso foi promovido na região de Porto Alegre pela EMATER, SDR e cooperativa CICRED, Interestados e Gerações. E o que eu mais gostei do curso foi completamente tudo, foi tudo muito perfeito, amizade, tudo que eu aprendi eu vou levar para a vida.